Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, seria o seu apresentador, e hoje a gente vai falar por que o presidente está errado. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados nas redes sociais têm feito apelos para que a população interrompa a quarentena e volte a trabalhar normalmente. O presidente tem afirmado que somente a população idosa estaria em risco para o coronavírus. E que, portanto, se a gente isolar apenas eles, já está bom. Bom, em primeiro lugar, isso está errado porque jovens podem se contaminar e transmitir essa doença para os seus parentes ou colegas mais velhos. leva um tempo entre a pessoa ser infectada e ela começar a apresentar os sintomas, ou seja, ela saber que ela está doente. Só que nesse meio tempo, a doença ainda é transmissível. A pessoa ainda pode transmitir esse vírus para uma outra pessoa. Portanto, se o pequeno time for na escola durante a manhã e for visitar o seu vovô durante a tarde, quando o pequeno time começar a tossir daqui cinco dias, já vai ser tarde demais. A transmissão já vai ter acontecido. E antes que você fale, ah, mas é só ele não ir visitar o avô, muitas pessoas nesse país são criados pelos avós. Bem como muitas pessoas têm pais mais velhos. Fora que existem outros grupos de risco. Diabéticos, pessoas com problemas cardíacos, imunossuprimidos, etc. Mas vamos colocar essa questão de lado. Vamos fingir que realmente desse para isolar 100% dos membros do grupo de risco. Que fosse possível proteger eles 100% da doença. Ainda assim, o presidente estaria errado. E a sua atitude iria colocar em risco a vida de milhares de brasileiros. Porque, ao contrário do que o presidente e a sua turma têm propagado, a doença também é perigosa, inclusive para as pessoas mais velhas. O vírus realmente é mais letal para indivíduos idosos. Isso é verdade. A letalidade do vírus tem flutuado bastante de país para país, baseado nas políticas públicas que esses países estão tomando. Têm sido bem diferentes. E ela realmente é preocupante para idosos e razoavelmente segura para pessoas mais jovens. A letalidade do coronavírus para indivíduos adultos jovens é de aproximadamente 0,2%. Então ela é bem baixa. Então, batendo o olho assim nos dados, até parece que o presidente está certo, não é? Mas esses dados não contam a história inteira. O grande problema dessa pandemia de coronavírus não é a quantidade de pessoas que o corona mata, mas sim a quantidade de pessoas que o coronavírus manda para o hospital precisando de cuidados. O Centro de Controle de Doenças americano, o CDC, avaliou os casos que estão ocorrendo de coronavírus no país e observou que para os casos de adultos entre 20 e 44 anos, 20% dos casos precisaram de hospitalização, de cuidado no hospital. 20%! Isso é 1 em cada 5 pessoas com o corona precisando de atendimento hospitalar em adultos saudáveis. Se você pegar os dados divulgados na China, você tem que 5% dos casos necessitam de cuidado de UTI. São casos críticos em que muitas vezes ocorre falência respiratória devido ao dano causado pelo vírus. São casos que precisam de atendimento para sobreviver. E esse é o X da questão dessa pandemia que a gente está vivendo. Se o paciente jovem recebe os cuidados que ele precisa, geralmente ele se recupera bem e consegue se curar. E nesses casos, a letalidade é baixa. Só que, se a gente não controlar esse surto, 20% dos casos acabam no hospital e 5% deles acabam na UTI. Isso vai causar uma superlotação no sistema de saúde brasileiro. Ou, francamente, de qualquer país. Nenhum país aguenta 20% da sua população precisando ser internada. Ou 5% precisando de UTI. Não vai ter leito, equipamento ou pessoal para cuidar desse número de pessoas. Novamente, lembrando que eu estou falando de um cenário onde o surto não está sendo controlado. Onde não está tendo medida de distanciamento social, que é o que o presidente está propondo. E, nos 5% de casos que precisam de UTI, se esse paciente não receber o cuidado que ele precisa, ele morre. Simples assim, independente de idade. Você pode ser o jovem mais saudável que já existiu. Se você contrair o coronavírus e cair nessa taxa de 5% de pessoas que desenvolvem a versão mais grave da infecção, em que o vírus não consegue ser contido, você vai precisar de UTI. E, se você não tiver UTI, você vai morrer. Simples. Além disso, se a gente deixar a infecção se alastrar entre os jovens, eles vão ocupar leitos e recursos do sistema de saúde que poderiam ser destinados para os pacientes mais velhos que precisam mais. Na Itália, se observou muito isso. Muito velho morreu porque pacientes mais jovens precisaram do leito e a equipe médica teve que escolher entre as duas vidas e escolher a mais jovem, porque isso é protocolado. Isso não é nem uma decisão do médico, na verdade. Isso não é decisão do sistema de saúde protocolada com antecedência. Tem vários velhinhos italianos que ainda poderiam estar vivos se indivíduos mais jovens não tivessem contraído a doença. Se o governo italiano tivesse levado essa pandemia mais a sério. Mesmo os casos de jovens infectados que não vão para a UTI, que só precisam da hospitalização normal e de cuidados de hospital normal, ainda estão desviando recursos que poderiam salvar a vida de um paciente em condição um pouco mais crítica. E é sempre bom lembrar que existem mais jovens do que velhos no Brasil atualmente. Se a gente deixar essa pandemia se alastrar livremente e a gente observar um colapso do sistema de saúde, o número bruto de jovens podem vir a morrer por causa de leito pode até facilmente ultrapassar o de idosos. Outro ponto importante de se manter em mente é a possibilidade de existirem consequências a longo prazo dessa infecção. Então, duas semanas atrás, eu fiz um vídeo aqui no Mural falando sobre uma notícia que tinha saído que haviam alguns indícios de que a infecção pelo coronavírus poderia causar danos permanentes no pulmão dos infectados que haviam se recuperado. Isso, até onde eu vi, ainda não foi comprovado. Mas, se isso de fato acontecer, a gente teria um prejuízo significativo para a qualidade de vida dos jovens que contraírem essa infecção e se recuperarem. Ou, pelo menos, de uma parcela deles, já que não era em todo mundo que desenvolvia essa complicação. Fora outras complicações que podem existir, a gente ainda não sabe. Então, não é uma atitude muito inteligente a gente deixar nossos jovens contraírem essa doença e pagar para ver no futuro. Então, não. O coronavírus não é seguro para os jovens. Se a gente atingir o ponto em que o sistema de saúde entra em colapso e o ministro da saúde já disse que a gente vai ver isso agora em abril, muitos jovens vão morrer por causa da falta de leitos de UTI. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto. Ou, pelo menos, a gente tem que fazer o possível para diminuir ao máximo a demanda que os hospitais vão sofrer para, mesmo que ele entre em colapso, é melhor entrar em colapso porque você está com o dobro de demanda do que entrar em colapso porque você está com 10 vezes a demanda. O distanciamento social e a quarentena são as únicas ferramentas e as únicas estratégias que a gente tem acesso nesse momento para combater o coronavírus. Ou seja, ficar em casa, evitar ter contato com as pessoas, não ir trabalhar se não for essencial, não sair de casa se não for essencial, essas atitudes que todos nós já estamos fazendo. Elas são as nossas únicas armas para tentar desacelerar um pouco essa pandemia e aliviar um pouco a pressão que vai ter sobre o nosso sistema de saúde. Para isso, a gente precisa que todo mundo que não precisa trabalhar fique em casa o máximo possível. Os políticos brasileiros, pela primeira vez que eu consigo lembrar, estão fazendo a parte deles para ajudar nesse combate. Acabou de ser aprovado um auxílio para profissionais autônomos no valor de R$ 600,00 por pessoa. Mais ou menos. Ele é um pouco mais complicado do que isso, mas não vou ficar recapitulando isso aqui. R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 por família, não é muito, é verdade, mas ajuda um pouco. E é importante ressaltar, essa medida não veio do governo Bolsonaro. Ela foi uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. Então, não deixem ele capitalizar politicamente em cima disso, tá? Porque ele muito provavelmente vai tentar. Então, por favor, fica em casa. Tem vidas na balança aqui. E você pode ser um herói se você simplesmente ficar em casa vendo a Netflix. Juntos, nós vamos conseguir passar por isso. Até lá, fica em casa. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. Normalmente, eu solto esses vídeos às quintas-feiras. Porém, está rolando uma campanha nas mídias sociais para tentar impulsionar vídeos com mensagens, conscientizando o pessoal para ficar em casa. Então, eu resolvi contribuir também para isso. Como sempre, as fontes de tudo que eu falei vão estar no comentário fixado logo abaixo. Conta para a gente com o que você trabalha e como você está adaptando isso a poder ficar em casa. Você está fazendo home office? Você está realmente só congelando o trabalho e deixando para depois? Como você está se adaptando economicamente a esse momento de quarentena? E falando em pagar as contas, eu não fiz uma propaganda nesse vídeo porque eu resolvi focar na mensagem. Porém, se você puder ajudar o mural, por favor, no comentário fixado vai ter um link para a Amazon que comprando através dele, você ajuda o mural científico. Sem nenhum custo adicional para você. mas a gente ganha uma pequena comissão em cima da venda. Então, se você está querendo comprar qualquer coisa e vamos combinar, esse momento de quarentena é o momento ideal para fazer compras online, compra através desse link aqui na Amazon, na descrição, aqui, perdão, no comentário fixado, que você vai ajudar muito o mural científico a pagar as nossas contas, que a gente também tem. E eu também vou deixar ali um link para a Amazon Prime. Eu falei mais sobre isso no último vídeo, mas a Amazon Prime é um pacote de serviços com um preço super barato de 10 reais que te dá acesso a vídeos, livros, jogos... Enfim, um monte de mídia para você consumir, o que é ótimo nesse momento de quarentena. Minha recomendação fica para a série The Boys, que é uma paródia, por assim dizer, de história de super-herói com uma pegada bem mais realista e mais pessimista, digamos assim. Recomendo fortemente para quem curte. E é isso, muito obrigado, fiquem em casa e até a próxima!